oi pessoal beleza eu estou trazendo aqui mais um vídeo do vlog do bruninho eu estou trazendo aqui para vocês para mostrar a minha casa mas não a rua porque não a rua? porque eu não gosto que pessoas venham aqui tirar foto de mim, tirar a face lá eu não gosto disso, não quero que isso aconteça porque meu irmão não sei dizer meia hora, meu sono bom, caraca, eu mando porra então vamos na minha casa logo se que a minha tv está passando aqui no multiga, mas vocês sabem que eu sou criança eu sou criança e estou fazendo um vídeo no meu tempo no meu canal eu só quero ganhar dinheiro, só isso, só isso porque eu sou fó então bom, essa aqui é a minha bola favorita olha o carregador do meu tablet que eu faço vídeos no tablet ali está a calopsita né, a abelinha que eu vou mostrar isso é a calopsita que eu tenho e está aqui o copo, o copo mágico calma aí, só um minuto beleza o copo mágico você faz em sacolas e se você quiser, bata aí no comentário assim, faça vídeos de coisas aí eu vou fazer vídeos de coisas vou fazer uma série de vídeos de coisas então bom bom e eu também tenho puffs né aqui meu puff outro puff aqui o flechão 3 minha tv que eu já mostrei daqui e a tv você já disse isso então tá aqui o meu armário né e tá aqui a gaveta com várias coisas né aqui minha bolinha você já disse essa bolinha então tá e aqui está minha cozinha né o banheiro que eu não vou mostrar agora porque tá nojento aqui eu não sei porque esse bagulho tá aqui que é impossível de é empurrar, empurrar não abrir esta merda é impossível abrir esta merda porque essa coisa é fu... então aqui tá o bebedouro né a pia iiii eu mostrei a pia só foto tá não vou mostrar o banheiro porque tem mó pucosão lá e eu não quero eu tem mó pucosão lá eu não quero entrar lá porque o fedor é muito obrigada por assistir mais esse vídeo e vlog bruninho lembre-se na descrição do do vlog bruninho primeiro eu escrevi lá todo sábado todo sábado todo sábado mas não vai ser todo sábado e domingo beleza muito obrigada por assistirem e vá 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 leu 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 você leu seu seu Obrigado.